Esta música não é apenas um lançamento. Esta music, esta music, será, esta music, será um sucesso na pista. Junta aí meu filho, três coisas que tu vai ter. Um caixamento, um carro velho e um Pag Clif, meu filho. E o porno é o último achadeiro. Vem pra cá, vem pra cá, traz o seu tifre, corno velho. Vem pra cá, vem pra cá, que agora eu vou serrar. Passa o serrote, passa o serrote, passa o serrote, corno velho. Passa o serrote, passa o serrote. Ou é pra mostrar, quer dar bicho, quer dar bicho, não adianta pular. Pega a linchadeira, traz o serrote, e o seu tifre eu vou serrar. Chora, 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 serra, 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 corno que é corno vai aguentar. Chora, 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 serra, 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 corno que é corno aguenta o chifre. E não vai embora, e não vai embora. Pode ficar tranquilo meu filho, se o chifre voltar a nascer, não é história que não. Vem pra cá, vem pra cá, traz o seu tifre, corno velho. Vem pra cá, vem pra cá, que agora eu vou serrar. Passa o serrote, passa o serrote, passa o serrote, corno velho. Passa o serrote, passa o serrote. Ou é pra mostrar, quer dar bicho, quer dar bicho, não adianta pular. Pega a lixadeira, traz o serrote, e o seu tifre eu vou serrar. Chora, 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 serra, 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 corno que é corno vai aguentar. Chora, 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 serra, serra, corno que é corno aguenta o chifre. E não vai embora, e não vai embora. Pode ficar tranquilo meu filho, se o chifre voltar a nascer, não é história que não. E não vai embora.